Ai, eu queria também ter esse tanto de material. Pra quê? Você tá pensando em montar uma papelaria? Eu posso, pelo menos, escolher os meus materiais? Não, você sabe muito bem que eu vou comprar o mais barato. É, daí não dura nada e a senhora reclama, né? É claro, você não cuida dos seus trem direito. Me dá pelo menos um caderno inteligente, mãe. Minha filha, quem tem que ser inteligente é você, não um caderno. Ai, mãe. Não, você sabe que eu vou comprar só o que você não tem. Minhas canetas coloridas, pelo menos a senhora vai comprar, né? Caneta colorida, precisa comprar. Não, ó, o que você já tem aqui. Não, você tem quase tudo aqui, ó. Não! Só tá faltando comprar o cadeado. Pra quê? Ué, pra trancar a sua mochila. Quê? É, tem que trancar pra seus trem parar de sumir na escola, né? Mãe, pelo menos uma mochila nova! Quer que eu te conto como que era a minha mochila quando eu ia pra escola? Precisa não, tá, mãe? Que eu me contento aqui, ó vendo os outros realizar meus sonhos. Até parece que gosta de ir pra escola, né?